Ah, o mecânico tá do meu lado! Sai daqui, mecânico! Oh, como assim mecânico? Eu não sou mecânico. Esse aqui é o meu macacão na minha roupinha de mecânico. Ô, Bras, tá parecendo um mecânico mesmo com essa roupa. Sério? É, é verdade. Mas olha só, eu peguei o tecido da calça, rasguei ali nos joelhos e fui costurando pra virar blusa, ó. Tá vendo? Ah, na verdade, aquelas blusas só do fio. Sabe aqueles caras que vai nos concursos de musculoso, que põe só um fiozinho assim pra cobrir o peitinho? Ah, é verdade. É um macacão. É, é um macacão, mas eu tô muito bonito. Ô, Bras, mas calma aí. O teu macacão só é do lado da frente? Não, atrás também, ó. Ele para no pescoço, Midote. É, ele é mais... Olha ele no pescoço, olha ali. Não tem gamatina, não tem. Olha ali em cima no pescoço. Com um grampo. Ah, então esse daí é um avental, não é um macacão? Ah, não faço ideia do que você tá falando. Tá, galerinha, mas antes, comenta aí o que vocês acham se isso daí é um macacão, um avental ou... É uma frescura do Brás. Uma roupinha. Uma roupinha. Se vocês gostarem do vídeo, vamos fazer um desafio, certo, gamatina? Pode deixar que eu falo pro pessoal, galera. Olha, o desafio, gente, é que vocês vão ter que fazer quatro coisinhas em um tempo que a gente vai falar pra vocês. Essas coisinhas são se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, mandar o canal pros seus amiguinhos e ainda deixar o like nos vídeos. Porque fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a gente a realizar os nossos sonhos e vocês vão participar de todas as aventuras aqui do nosso canal, né, Brás? Exatamente, tem que fazer todas essas coisas que a gamatina falou em quantos segundos, gamatina? Três segundos apenas. Tem que ser muito rápido, gente. Muito. O flash do YouTube pra poder fazer isso. Nem eu consigo. Então eu vou contar agora pra vocês, pra ver se vocês vão conseguir, hein. Um, dois, três. Se vocês conseguirem, comenta assim, hashtag consegui, pra gente saber quem são os inscritos mais rápidos desse YouTube. É, é isso aí, galerinha, e a gente tá vendo que o Malfoy tá conversando com a bandeirinha do campo lá, olha lá. É, tá conversando com o mãozinho dele. Tá, tá, tu, tá, tá, tu, tá, tá, tu, tá, tá, tu, tá. É isso, para. Coitado. O que você tá conversando com essa mãozinha aí em cima? Ele falou que quer ser os reis do mares, mas, ô Pidote, fala pra ele. Não tem como ele ser o rei dos mares se ele tá aí em cima de um poste, sei lá. Então ele vai... Calma, sai daí, moleque. Deixa ele aí, tadinho. É, sim. Ele vai ser o rei do campo desse jeito. É, é verdade. É. Ai, ele é boa. Ai, minha boca. Olha isso aí. Ô, gente, alguém tem... Não, eu precisava de um favorzinho de vocês. O que? Fala que eu só tenho um cruzeiro e um coin. Ah, o que você quer? Eu tenho aqui, pega aqui. E um celular, véi. Você não tem dinheirinho aí pra doar pra mim, não, gente? Pega aqui, então. Você tá milionário? Aqui. Caraca, gente, vocês tão ricos assim. O Braz já deu, então, não precisa dar. Eu tenho esse, 10 dólares. Eu tenho aqui na minha carteira ainda. Mas, olha só, gente. Eu fiz numa aposta na Mega Sena e hoje saiu o resultado. Então, se eu ganhar, pode ter certeza que eu vou estar ajudando todo mundo que me ajudou. Menos o Vindade, que eu não deu nada. Ah, não! Eu dei mil dólares aí. Cadê? Tá aí. Eu tenho um monte. Eu mesmo, porque eu vi ele dando. Tá legal, então. Eu preciso ver. Mas, cadê o meu celular? Tem esse celular aqui, Malfoy. Lembrando, Malfoy, que eu tô precisando de um caminho, tá? Acho que você precisa de um iPhone. Tem outro. Pega esse aqui, depois você... Nossa, ele jogou o celular e até quebrou o chão. Eu tô precisando de um caminho. Eu queria também um elefante. Eu queria alguns animais exóticos pra mim montar um circo. Tá, gente, mas é o seguinte. Eu não sei se eu vou ganhar, né? Não, eu tô fazendo minha lista, cara. Não, pode ficar tranquilo. Se você não ganhar, depois trabalha e paga nós. Coitado, eu tenho que pagar o ano todo. Só que o juros começa a correr agora, Malfoy. E peraí, acabou de chegar com a ligação aqui. Calma aí, já volto. Tá. Juros, juros, viu? Esquece não. Se eu te dei 10 dólares, eu vou querer dele 100 mil dólares. É, o meu juros é 100 por minuto. Nossa. O meu também é 150 mil por segundo. Hoje a gente tem uma visita aqui na casa, sabia? Quanto? Quem? Quem? Eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui comigo. Aonde? Quem? Ali perto do portal pra praia. Portal pra praia. Vamos lá. Tadã! Oi, gente! Quanto tempo! Gamatininha? Isso, eu. É, gente, é Gamatininha, fofinha, olha. É, oi, Gamatininha. Oi, nossa, quanto tempo que eu não vejo vocês, gente. Acho que eu nunca vi esse menino aí com um avental de cozinhar. É, mas... Vamos fazer isso. Olha, eu vim aqui hoje pra levar todo mundo pra praia. Quem vai querer ir? Eu, eu quero ir pra praia. Eu também. Então vamos, Gamatininha. Oi, Gamatininha. Oi. Gamatininha, namora com o Vidotinho? Ai, Broz, por que você foi tocar nesse assunto? Ah, por que você foi falar disso? O Vidotinho me deixou, Broz. Ei, Broz. Nossa, Vidot, por que... Ah, eu não tenho culpa, meu irmão é, meu irmão não é eu. É, eles são... Eles brigaram, né, Gamatininha? Eu tô com a necessidade do... Mas agora eu tenho um novo namorado. Deixa eu chamar o Vidotinho aqui. Não, eu tenho outro namorado. Eu não posso ver ele, que meu coração acelera. Ah, tá. Então, vocês estão prontos pra ir pra praia? Sim. Eu tô? Sim, capitão. Ai, não. Pô aqui. Aí, já tá errado esse velho forte. Não, Broz, deixa a Gamatininha lá, vou ter que ir lá buscar ela. Deixa eu ir lá buscar a Gamatininha, ela ficou lá pra trás. Pera aí, gente. Vai lá buscar ela, vai. Ai, como é difícil andar nessa praia. Vamos junto com a Gamatina. Ô, o Malfazinho tá chorando aqui agora. Acho que ele não conseguiu ser rei dos mares, não. É, ele veio pra praia pra ser rei dos mares e não conseguiu. Deixa eu ir lá. Eu acho que... Coitadinho. Eu acho que o... Aê, cheguei. Vamos Gamatininha pra praia, eu e você. É, você me deixou, né? Foi eu que te chamei. É, mas agora a gente vai conseguir. Vai logo, gente, que eu tô aqui na praia, já espero vocês. Olha lá, eles caíram lá. Deixa eu ver onde é que a Gamatininha aparece. Vou ficar olhando pro céu. Ué, cadê? Apareceu onde, Gamatininha? Tá indo, gente. Um, dois, três. Uau! Você aparece do nada. Aparece, sei lá. Uma chuva de Gamatino. Chuva de Gamatino. Chuva de Gafanhotos. Já trouxe aqui. Eu e a Gamatininha agora vamos fazer a festa nessa praia. Né, Gamatininha? Quanto tempo que eu não te via? Mas festa que ninguém vai fazer do que eu, por quê? É, Vindotti. Eu tô de jetiski na praia. Bô, lô, 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 lô. O bô, lô, 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 lô. Ó, Vindotti, eu quero um jetiski aqui também. Cadê? Ah, que bonito, Vindotti. Bô, lô, 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 lô. Ó, Vindotti, tem um cabrito na praia. O que ele tá fazendo ali? É o C, Brás. Ei, Gamatina. Ah, olha a tua namorada ali. Oi, bebê. Ah, que bonitinho, Gamatininha. Olha, você viu que eu vim de biquíni pra praia? É, acho que ele não quer falar hoje. Ah, vi sim. E você, gostou? Muito bonita. Ah, que bonitinho eles dois. Olha, Gamatina, eu vou te deixar aqui com o seu namoradinho então, tá bom? Tá bom, Gamatina, eu vou ficar aqui com ele. Ai, tá bom, menina linda. Ai, Vindotti. Enquanto o seu namorado te elogia, Gamatina, é o meu, ele nem fala nada. Vai, Brás, desce daí, rapaz. Ai, tá bom. Ah, não, desce. Cabelo branco. Mas, gente, olha só o que eu tenho. O que é isso? Ovo de ouro. Olha, eu botei uma galinha aqui, bota o ovo de ouro, olha. Não, ela é rara demais, não deixa ela morrer. Olha, tem mais ouro. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas eu ganhei na Mega Set. Ah, vou pagar o meu, então. Vida, vida, vida. É, e tenta comprar uma galinha. Eita, 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 cadê, cadê? Olha essa moeda aqui, Brás. Ela tá mandando. Essa moeda aí, ela vale um milhão. Cada um. Ai, 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 ai. Eu quero, eu quero, eu quero. Peguei muito. Eu tô com... Eu tô com... Eita, hein, essa pirâmide, gente. Quanto que vale? Ah, eu acho que é... Ô, gente, já passei o rodo. Tchau, tchau. Olha também. Tira o desse que deu. O ovo de ouro vale quanto, Malfoy? O ovo? Não sei, deve ser um... 100 mil cada um. Tocam muito dinheiro. Muta aí, Matisse. Ih, vamos. Vamos dar fora, tchau. Ih, o coi não vai na partida. Deixa eles embora, Brás. Olha só o que tem aqui. Volta, vamos voltar. Vamos, vamos, vamos. O que que é isso que vai acontecer? Caraca. Esse daqui é o mais precioso de todos os próximos. Ô, chegamos, galerinha. Ô, bá. Ei, vocês vão embora. Ei, tira a mão do meu ouro. Você vai embora? Pega, pega o ouro. Pega, pega, pega o ouro. O teu ouro não. O nosso ouro. Esse ouro do Brásio é muito difícil de pegar, do Malfoy. Ai, ai. Tá, eu tenho muito ainda aqui. Hum, entendi. Também ganhei bastante. Caraca, tudo isso? Ô, mas, Vidote, eu queria te fazer uma pergunta. O que que você achou do meu biquíni hoje da praia? Porque o namorado da Gamatina adorou. E você? Eu achei muito linda, Gamatina. Tá, Vidote, toma isso daqui. Tchau. Agora esse jet ski é meu. É, com esse dinheiro que ele deu, dá pra comprar uns 50 jet ski. É, 50? Dá pra ganhar? Comprou um monte. Olha, vamos fazer o seguinte, Gamatina. Já que você tá tão bonita, vamos desfilar na praia. Vamos. Ai, calma. Vamos lá pela praia, vamos ver. O problema, Vidote, é que você não pode ter cinco meninos. Essa Gamatina tá bonita e os outros meninos aqui dá pra olhar pra ela. Aí você tem que ficar... Olhar tudo bem. Não falar. É, então eu tenho que... Ah, vem cá, seu bobão. O quê? Eu? É, vocês dois, vem. Não, eu não. É você só, vem. Ô, jardineiro, vem aqui. Eu vou te enterrar na areia agora. É, é pior a gente. O que que eu tô fazendo comigo? A gente vai encher você de beijo dentro dessa enterração. Gamatina. Olha, Vidote. Ela anda bem no meu pescoço, Vidote. Vamos deixar o Braz aí, vamos dar o fora, vai. A gente precisa ajudar ele. Ô, Vidote, da última vez eu te ajudei lá na prisão da polícia, Vidote. Vem, Gamatina, vem, Gamatina. Vem, vai pagar muito, cara. Vem, Gamatina, deixa ele. Coitado. Tá. Pronto, Gamatina. Ah, agora esse Vidote vai apagar. Ai, corre, Gamatina. Eu tô parrendo, tô indo. Vidote, eu vou trazer ela aqui junto pra você e ela vai... Você vai vir. Não, 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 não. Por favor, Braz, não. Uhul, vamos tentar ir, Vidote. Ai, eu tô indo se escondendo o Braz. Ai, calma aí. Por que você me deixou sozinho? Se não, o que faz? Ah, eu vou piscar você. Ué! Não, Vidote, eu caí no mar também. Ô, Gamatina, agora deixa ele aí. Eu não posso enxergar, eu tô beijando ele. Matina! Sai daí, menina. Ai, corre, Vidote. Gamatina. O quê? Eu acho que eu tô encrencado. Por quê? Essa daí é a namorada do Valentão e ele tá bem ali. Ah, você beijou minha namorada. Namorada. Ai, não, não. Não, não, ela é uma sereia. Será que a namorada tem uma sereia? Ela virou sereia e me deixou de beijo com a Matina. E o Valentão viu tudo. Eu tô encrencado. E ainda mais o Braz ainda que a gente deixou ele pra trás. Ele vai ficar bravo com a gente. Ai, vamos embora, galerinha de casa. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho e manda pra geral. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.